A sua contratação não precisa ser lenta, complicada e nem cara. Com a Refuturiza 360 Lite, você publica quantas vagas quiser e não paga nada por isso. Com teste comportamental disque ilimitado e um assistente virtual que facilita a entrevista para você, a contratação fica muito mais ágil e assertiva. Gerencie todas as suas vagas e acompanhe relatório de candidaturas. Sua vaga é direto no LinkedIn. Refuturiza 360. Contrate de forma ágil, simples e de graça.